Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marfonte chegando aqui, mano, o Tchelle FF chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E galera, chegou, né, mano, dia 30 de julho A data tão esperada aí por muitos que é a chegada do Passa de Elite com desconto, mano Só que dessa vez, cara, ele veio um pouco diferente Já vou estar explicando pra vocês o que que tá diferente e como que você vai fazer pra pegar ele, beleza? Mas primeiro vamos falar aqui da pré-venda do Passa de Elite Que é Espantalhos em Chamas, que tá muito top Essa pré-venda aqui, mano, por conta dessa granada que é bem bacana E é claro, mano, que esse é um dos Passas mais bonitos lançados aí pela Garena, né, mano? Então eu vou também tentar pegar ele depois antecipado Se eu conseguir pegar o Passa com o desconto máximo, eu vou tentar pegar ele E galerinha, já um recado aqui no começo do video, mano Me segue na Trovo Trovo é a nova plataforma de lives que tá tendo aqui na internet, tá? Onde você pode seguir aí muita gente E se você me seguir, cara, amanhã, sábado Eu vou estar fazendo sorteio aí de umas recargas de diamante Pra você que não tem condições de pegar diamante A gente vai estar fazendo uma sala personalizada E vai estar dando ainda pra quem ganhar a sala personalizada Uma recarga aí de pelo menos aí 285 dimas Pra você pegar o Passa e também comprar algumas outras coisas aí na loja, beleza? Então, mano, vai lá, o link tá aí na descrição do video E também no primeiro comentário fixado Vai lá, me segue na Trovo e participa das lives lá Que eu tô fazendo todos os dias pela parte da tarde, belezinha? Dito isso, vamos pra frente, então, mano Vamos ver logo aqui a questão do passe que chegou E como que você vai pegar ele, tá? Então, vamos lá, vamos fechar aqui O banner ainda não apareceu, o banner Tá? Ainda não tá vindo aquele banner aqui na hora que você entra Mas já tem ele aqui, ó Pra você pegar aqui, ó Isso aqui é dele, tá? Que é a roda aqui, ó O guichê da incubadora Você pode entrar por aqui, tá? E vai aparecer aqui o tutorial da roda do desconto Mostrando como que você vai fazer pra você pegar o desconto Mas se você não quiser, ó Você vai girar o primeiro giro grátis, certo? Depois que você der o primeiro giro Vai mostrar aqui o especial da compra Que vai ser nove diamantes aqui Eu acho que é nove Aqui tá mostrando seis, mas é nove E tem os descontos aqui em volta, certo? Então, quando você girar, pode cair em um desses descontos E caindo no desconto Você vai poder comprar aqui com o desconto, beleza? E pode também, caso você não gostar Atualizar ali Isso aí, ó Giro grátis, nove diamantes E o passe tá aqui, mano Se você conseguir pegar aqui Oitenta e cinco por cento de desconto Não tem noventa Você tá vendo? Não tem noventa Tem um de nove diamantes Mas não tem um noventa por cento Pode ser que você consiga o passe com nove diamantes, né? Lembrando que aqui naquela Aqui no evento Aqui, ó Você vem aqui no evento O guichê da incubadora Eu tava falando que você poderia comprar Por um diamante Mas isso aqui tá errado, mano Quando o mínimo que tem aqui é nove Certo? O mínimo que tá aqui é nove Tem tanto aqui como aqui Então ele tá válido por dois dias só Hoje e amanhã Pra você tá comprando São quarenta e oito horas Já se passaram Algumas horas aí Pode ver Já se passaram Era pra ser quarenta e oito horas, né, mano? Mas já se passaram cinco horas Depois de meia-noite E tá aqui ainda, né, mano? Então, essa é a chance Vamos ver, então Quantos que eu vou ter aqui De por cento de desconto? Vamos clicar aqui E vamos lá Eu acho que vai dar Mano, não acredito A Garena me trollou, mano Eu girei na minha outra conta, velho Deu setenta e cinco por cento Agora deu nove, mano Que que é isso, velho? Tô cagado de sorte, hein Botinho, depois a gente joga, mano Tô gravando, doidão Deixa o like aí, botinho Já comenta aí Olha aí, ó Consegui, cara Por nove diamante Mano, que cagada foi essa, doidão? Então, vamos pegar o passe, né, velho? Nove diamantes Então, mano, vai pegar Eu tenho 149 Só clicar aqui em cima Peguei o passe por nove diamantes, mano Que loucura, velho Que loucura, que loucura, velho Então, tá pronto Já peguei Agora é só você fechar aqui, ó Já comprou Agora você vem aqui E tá aqui Só coletar tudo agora, velho Coletar tudinho, tudinho, tudinho Olha lá Primeira skin As skin femininas Eu não vou abrir Vou deixar Ai, abri Droga, eu ia deixar fechada, velho Vamos dar Já abriu Agora vamos abrir tudo Olha, mano Essa prancha tá muito bonita Ela é tipo uma prancha reformulada Da prancha Dos Na casa de papel, né Pode ver que cai um dinheiro Só que esse dinheiro aqui É aquele dinheiro mais antigo É um cartaz de procurada Aliás, não é nem dinheiro É um cartaz de procurada Procurada E tal Vamos ver mais o que tem mais aqui Esse aqui, ó Claro que eu vou equipar, mano Não era pra equipar aquele token Era pra equipar só A coisa Essa aqui é uma granada Beleza É, isso aqui eu não vou equipar não Só vou equipar só a granada Ok Vamos ver o que mais tem aqui A caixa de loot Já vamos equipar ela, claro, né, mano Caixa de loot Bacania Uma pedra Uma pedra lá da incubadora Isso aqui é a mochila Beleza Vamos equipar também essa mochila A gente vê o tamanho dela E aqui a skin principal, né Claro Vamos abrir a skin Vocês vão fazer pra pegar, né Então, primeiro giro Você vai escolher um dos valores Vai cair um dos valores Pode ser o desconto Ou pode cair no nove Se cair no nove Você vai poder comprar qualquer coisa aqui Por nove diamantes Certo? O segundo giro Você pode atualizar pra cair aquilo ali Porque aqui, ó Outra coisa que bacana É 165 Beleza? Só que aqui agora, ó Já não tem mais aqui a caixa que eu queria Então eu posso agora clicar em atualizar E agora ele me vê isso aqui, ó 96 dimas aqui 192 dimas por 8 Por 4 E assim você vai atualizando Eu recomendo muito que você compre os tickets Porque os tickets são caros, tá Agora tem esse pacote aqui, ó Só que eu não vou pegar ele agora, não Vou deixar ele quieto aqui Eu tô com 70% Depois, eu posso atualizar agora por nove E caso, eu Isso aqui só vou poder girar de novo Quando eu comprar alguma coisa daqui Depois que eu comprar algo daqui Aí eu posso voltar aqui de novo e girar Por exemplo Vou pegar isso aqui, ó 60 Que são quatro tickets de arma royale Agora eu posso girar novamente Pode ser que caia 60 ou 65, mano Caiu 75 Boa Ainda não vi o menor Então agora a chance tá dois para dois Aqui pra vir os maiores descontos E agora eu posso comprar mais coisas daqui Novamente Ou posso clicar aqui em atualizar Vou clicar em atualizar Sendo que se eu clicar em atualizar Pode ser que esse meu pacote aqui não venha mais Agora não Pode ser que ele venha só depois Nas outras coisas Mas aí pode ser que ele não apareça mais aqui Então eu vou deixar assim Porque eu tenho interesse em pegar esse aqui Mas eu vou atualizar mesmo Só pra vocês Atualizei ele Atualizei ele permaneceu Peguei 150 tokens É 20 tokens aqui Dessa incubadora atual Caso você não conseguir fazer as missões Você pode poder comprar ele aqui Tem isso aqui também Nessa caixinha aqui Que vem esses pacotes aqui Dessas roupas E assim funciona O evento todo Galera Beleza? Então comenta aí Que você faz a recarga Tem os bônus aqui Você vai poder pegar Olha só Na recarga aqui Tem um evento Você vai poder pegar 225 Você vai pegar 3 dimas E ainda tem aqui A recarga acumulativa Para você pegar esses tickets Certo? E dependendo Se você já tiver feito alguma recarga Pode ser que você pegue mais coisas Então compensa O link está aí na descrição Vai lá Belezinha? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui